Receitas de Natal Sopa de couve-flor com castanhas Bloque num tabuleiro de forno a couve-flor em floretes, juntamente com as cebolas descascadas, os dentes de alho e o tomigo. Polvilhe com sal grosso, pimenta preta e regue com azeite. Leve ao forno a 200 graus por cerca de 30 minutos. Coloque todos os ingredientes que levou ao forno num tacho e adicione 1,5 litro de água. Junte o caldo de legumes Natura Conorre e misture. Deixe ferver por 15 minutos. Em seguida, reduza a sopa à creme com a ajuda de uma varinha mágica. Adicione as natas e misture. Sirva a sopa em taças com as castanhas picadas, fatias de pão torrado e queijo parmesão ralado. Roles de peru de Natal Numa frigideira, aqueça o azeite e salteie a cebola e o alho picados. Junte os cogumelos em pedaços e o alecrim. Adicione o caldo da linha que morre, misture com a ajuda de uma colher e deixe cozinhar por 4 minutos em um branco. Adicione o bacon e cozinhe por mais 2 minutos. Acrescente os pistachios e os arândalos. Coloque sobre um papel vegetal duas fatias de presunto. Coloque por cima um bife de peru e um pouco de recheio. Enrole cuidadosamente. Regue com azeite e leve ao forno a 190 graus por cerca de 30 minutos ou até o presunto estar dourado. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti